Talvez o vídeo de hoje eu me arrependa de fazer, mas sinceramente eu acho que eu precisava. Também convidei um convidado especial, convidei um convidado, é, convidei um convidado especial para me ajudar nisso. Porque eu precisava de um auxílio, saber como é que ele iria ser, como não ser. Eu acho que ele já tem essa gme-peste também. Então eu precisava, sinceramente, cara, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, mas eu tô com um pouquinho de medo. Eu acho que ele tá lá na ilha da tartaruga, mas primeiro eu calmo aí, bora com a nossa fruta ube aqui, ó. Nossa senhora, essa fruta é muito boa, consigo ir pra qualquer lugar e eu já vi o nomezinho dele ali, ó. Já vi o nome dele, calma aí, calma aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando na Catarina. Alô, consegue me escutar? Help me. E aí, mano, beleza? É, eu acho que o povo não conhece, mas é prazer, inscritos, esse daqui é o Tomate, Tomate e sonhos inscritos. Salve, rapaziada, tranquilidade. É, outra coisa, o canal do Tomatinho vai estar aí na descrição e Tomate, hoje eu tô, estou ansioso. Talvez eu ganhe presentinhos, infelizmente o presente de hoje não vai ser seu, né? Não é você que vai me dar o presente, mas talvez, quem sabe, né, um dia, talvez. Então, é, com certeza, mas então é você que vai se presentear. É, eu tenho que pensar em mim, mais vezes, né? É, não, é com certeza, mano. E o que que você vai dar de presente pra você mesmo? Que agora eu fiquei curioso. Eu tenho algumas Game Pass, entre elas, é, dobro de XP, dobro de Maestria, não, dobro de Money e dobro de Maestria. Que todas elas foi o João que me deu. Outra coisa também que eu tenho é a Light com Robux, que o João também me deu. Então, tipo, todos os presentes que eu tenho até hoje foi ele que me deu. Então, sobrou a... A Lâmina Negra, que no caso é a Yoru, só que ela é muito cara, 1.200, não dá pra eu comprar agora. Quem sabe um dia. Mas, ó, deixa eu... Ai, será que eu conto logo agora? Eu vou... Não, deixa eu tentar você fazer, você adivinhar. Tem qual, você acha que vai ser qual? Ó, tem dobro de XP, é, dobro de Dropping. Ahn, o do Barco. A notificação de Fruta. Ahn, e é isso. Acho que é, né? Mano, eu acho que vai ser a notificação de Fruta. Caraca, chutou alto, viu? Só um pouquinho alto. É mesmo? É, só um pouquinho. Mas, ó, deixa eu ver se eu consigo girar uma frutazinha. O pior que eu acho que eu não vou conseguir. É, não dá. Tá muito caro pra eu girar uma fruta. Mas o vídeo de hoje também tem a ver com fruta e já tem fruta ali no chão, que eu acabei girando e eu acho que o Tomatinho também girou, não foi? Cadê? Ah, eu girei, mano. É uma da mola, agora eu não lembro. Aqui, tá aqui em cima. Ah, mas, ó, vai valer a pena. Você vai entender o porquê agora. Você já vai entender. Tá pegando as frutas baratas do chão, porquê? É, calma aí. Ó, o povo já viu, já sabe o que é, mas Tomatinho... Ó, calma aí, deseja eu comprar esse produto pra você. Ah, eu pensei que eu ia apresentar alguém, mas não. Eu vou comprar o espaço no baú. Espaço no baú. Ah, mano. É bom, hein? Nossa, só falta confirmar, Tomatinho. Só falta confirmar. Ó, o pior que dói uma facada no bolso, né? Dói, mano. 400 robôs. Não, calma aí, só pra entender uma coisa. Ah, nossa. Agora que eu entendi. A cada game pesca que eu comprar, é um espaço? Tipo, eu não ganho vários de uma vez só? Eu tenho que ir comprando ou ir liberando? Não, tipo assim, você consegue ter duas dragon, duas fênix. Se você comprar outro, aí você consegue ter três dragon no baú, três fênix. Nossa, eu pensei que eu consegui colocar várias só de ter ela já. Não, aí é melhor ainda, mano. Se você comprar uns quatro desse, você consegue ter quatro dragon no baú, velho. É roubadíssimo isso daí. É, mas eu pensei que, tipo, eu comprando só uma vez, eu já consegui até quatro dragon, cinco dragon no baú. Não. Caraca. É, então vai ser uma baita de uma facada no bolso. É, não, pra você complementar. Eu acho que é cinco passes que você pode comprar. Não me recordo ao certo, não. Mas vai um dinheiro aí pra você conseguir deixar tudo full, hein? É, mas calma aí, calma aí, ó. Ai, vou comprar. Comprei, Tomatinho. Comprei. Comprei. Nossa senhora, foi. Foi. Nossa, eu vou guardar. Tenta colocar no baú. Tenta colocar no baú. Eu vou colocar. Coloquei, coloquei, Tomatinho. Boa, mano. Meu Deus. Deus. Nossa, eu ainda não acredito que eu fiz isso. Mas, sinceramente, agora como não tem muito mais o que fazer, eu vou roletar, acho que fruta mais duas vezes. Então, daqui a pouco eu volto com vocês. E me desejem sorte. Voltamos aqui, meus amigos. Pra quê? Pra quê? Pra quê mesmo? Para gerar mais uma fruta? Eu tô com a Game Pass, vou ter que aproveitar essa Game Pass. Então, vamos fazer o quê? Girar mais uma fruta. A mansão da tartaruga. Chega, cara, é muito boa essa fruta, muito boa. Apesar que eu vou ter que trocar ela logo, logo. Porém, eu ainda vou fazer um bug com ela antes de trocar. Como será? Hum, vocês vão ver. Então, cara, eu acho que eu posso fazer esse vídeo. A melhor farm do Blocks Fruits. Tipo, as melhores frutas pra farm. Aí, nossa, o vídeo seria muito, muito bom. Se vocês gostarem da ideia, eu posso tentar trazer. Mas, aqui, ó. O básico do básico, do que iremos fazer agora, seria o quê? Tirar nossa frutazinha e ver o que está na loja. Faz tanto tempo que desde a última parte. Então, já dá pra eu ver o que está na loja aqui, ó. Sandy, no caso, areia, mascara. Ah, tem uma terremoto, uma quake, legal. E é isso, por enquanto. Beleza, beleza. Agora, bora lá, pra frutazinha. Tudo bem? E, por favor, uma fruta boa. Hum, fruta da escuridão. É, é, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, ó. Pelo menos aqui, ó. A gente já tem o quê? Duas frutas repetidas. Tem duas molas. Tem... Eu tenho duas Falcons, só que eu acabei usando ela. Agora, tem duas da escuridão. Duas Diamonds. Duas Love. Hum, e é isso. Ó, duas Gravidades. Cara, tem muita coisa. E olha, ó. Se prepara que essa Gravidade aqui vai vir louca, louca, louca. Eu acho que é uma das únicas frutas que eu não comi ainda. Tipo, é uma das poucas que eu não comi. E eu ainda não masterizei nem nada e vai vir no próximo update. Então, eu vou acabar me dando uma mexidinha nela. Saber como é que vai funcionar. E, sinceramente, eu não sei se eu vou gerar mais uma fruta. Talvez eu gire, talvez não. Mas é bem provável que não. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Opa, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É isso mesmo. Aqui, ó. Oi, eu. Oi, eu. Oi, oi, oi. Oi, eu tô bem aqui, ó. Calma aí. Tá aparecendo? Aqui não apareceu. Aqui eu tô aparecendo. Tá aparecendo pra vocês? É... Opa, gente. Eu sei. Eu vim girar a fruta mais uma vez aqui, ó. Mas eu também pedi pro Jadson girar. Também pedi pro Jons. Porém, já tinha girado e ele também guardou a fruta. Ah, ele colocou aqui. É. Uma fruta da fumaça, cara. Tá de brincadeira. Eu também vim pra minha conta de Sfadachim pra conseguir girar mais uma fruta. E a fruta que veio aqui, ó, na conta do Jadson foi exatamente essa. E qual foi a outra fruta, Nikos, que acabou vindo nessa conta? Não sei. Porque eu vou girar agora. Vai ser uma surpresa pra mim e pra vocês. Por isso que a tela tá congelada. Calma aí, calma aí. Bora, bora. Ah, tá de brincadeira. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Como é que você pode fazer isso comigo? Olha só as frutas que veio. Tem tanta coisa melhor pra vir. Veio logo essas. Tipo, é, né? Tipo, é. Tá muito... Ah, não é possível que veio isso. Não é possível. Tipo, a fumaça eu não tenho. Mas a mola eu já tenho. Vou fazer o que com essa fruta, pelo amor de Deus? Não tenho nem onde colocar ela. Eu acho que eu não tenho nem a fruta da dó aqui. Ó, calma aí. Eu tenho a fruta da dó? Acho que nem a fruta da dó eu tenho mais. É, nem a fruta da dó eu tenho, cara. Eu tô muito pobre, isso sim. Agora deixa eu ver se eu consigo gerar mais uma fruta em algum outro lugar. Porque se não... Voltamos aqui mais uma vez porque eu não desisti. Eu tenho amigos. Quem tem amigos tem tudo. E o que a gente vai fazer, Jetsu? Hoje você vai gerar uma frutazinha pra mim. Bora, 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 bora. Sem mais enrolação. Hoje eu tô com sorte, hein? Hoje eu tô com sorte. Vai, por favor, por favor. Assim, espera. Por favor. A não ser que minha sorte acabe agora. Só pra eu falar pra você aqui, ó. Não me conta a fruta ainda. Só pra você ter uma noção. Eu tenho todas as frutas, tirando a dó, que eu acabei comendo ela. Mas aqui, ó. Eu vou falar todas que eu tenho duplicada. Eu tenho duas molas. Duas fumaça. Duas dark. Aí eu tenho duas diamonds. Duas love. E duas gravidade. Cara, por favor. Tem que vir pelo menos uma dragon, né? O básico. E aí? Eu não tô reconhecendo essa fruta aqui. Mostra, 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 mostra. Essa aqui eu vou guardar. Não, 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 não. Você vai... Ela é cara. Tô nem aí. Vai. Vai. Cadê? 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 Nossa. Calma aí. Essa... Essa é a Doug? Essa é a Doug? Calma aí. Deixa eu pegar. Não pega. Não, não, não. Dropa de novo. Jatson, eu vou te matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Vai, vai, vai. Mas é minha. É minha. Você prometeu. Ah, velho. Quando eu falei que tava com sorte, eu tava brincando, cara. Próxima fruta do P-Date. Próxima fruta do P-Date. Eita, eu também não tinha essa. Eu tinha esquecido. Já guardei, Jatson. Que pena. Que pena. Não, essa vai ser a próxima fruta que vai vir no P-Date. Não é possível isso, cara. O próximo despertar no caso. Deixa eu ver as frutas que eu tenho aqui. Olha, se liga. Ó, mas caso você queira masterizar ela, a gente pode fazer a troca. Eu tenho lá na minha conta de espadachim. Aí é só você falar, Nikos, eu quero masterizar a fruta. A gente faz a trade lá, eu dou a adobe pra você e você masteriza. Pode ser, mas aí seria mais pra conta principal, tá ligado? Uhum, por isso mesmo. As frutas que eu tenho aqui. Espinhos, chama, falcão e borracha e barreira. E a barreira foi tu que me deu. É a mais cara que eu tenho. Cara, o pior que foi, né? Naquele vídeo testando de sorte, eu acho. É, tem bastante coisa ainda. Só uma coisa. A minha sorte é melhor. Só uma coisa aqui, só pra finalizar, que eu acho que não tem mais conta pra gerar. É... Eu fui olhar um vídeo seu e você tá com 10 milhões na tua conta principal, é isso? De mono? Sei não, isso não. Ah, beleza. O cara nem farma pra mim, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente acha que é amigo, mas nem pra farmar pra gente ele farma. Tranquilo. Eu farmo, cara. Eu sou... Vai falar pra minha conta? Qual? Pra essa conta, ué. Essa daí? Aham. Tu quer conta nela? Eu tô com 3 milhões e eu quero que você pegue 15 milhões. Moleza. Eu dou... Deixa eu ver o que eu dou aqui. Eu dou a fruta que vem na fruta aleatória. É uma boa troca. Você não consegue girar toda hora. Você consegue girar de duas em duas horas. Aí se eu te ajudar, você consegue girar duas frutas em uma hora. Em duas horas. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. É. Não tem o que perder, né? Negócios, negócios. Aprendam. Negócios. Mas é isso. A gente ganhou até uma massa agora. Se é mais longa, se é mais roção. O vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que já ficou até bem grandinho. Mas era só pra aproveitar mesmo a Game Pass. É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.